Cruzeiro, cobrar a terceira ponte do governador, a ponte sobre o rio Paraíba. Já estão fazendo uma ponte lá que é preciso, hein? E ele disse que lá tem uma dupla muito boa em Cruzeiro, Irmãos Ferreira. Rapaz, como você foi virador lá em 663, será que os Irmãos Ferreira estão filmes na rapadura ainda? Se estão cantando, pode ir lá, pelo menos uma musiquinha, eles cantam lá direto da loja do baú, tá bom? Irmãos Ferreira de Cruzeiro, aviso, para ensaiar uma música bem ensaiadinha. Não precisa ser música moderna, pode ser música antiga, naquele tempo de 60, 63, não tem problema. Canta pelo menos uma música para o Chiquinho aqui. Bem, tem mais um e-mail aqui, hoje tem um e-mail de montão aqui, isso é muito bom. O morador de Ubatuba, o Hugo Roberto da Silva Simeão, ele mora em Ubatuba. Ele mandou um e-mail sobre o chuveiro que tem ameaçado de cortar. Alguém fez onda lá, e o dono do quiosque na Praia da Lagoinha, que é em frente à minha casa, ele desligou o chuveiro de medo. Ele não queria ir disso com ninguém. Mas aí eu pedi aqui, o Eduardo César, a CETESB, a Vigilância Sanitária, falou, não, pode colocar o chuveiro aí, porque o pessoal sai com a água salgada e está todo mundo, não paga nada, acostumaram a tomar um banhinho lá. Daí ele pergunta para mim, quem está certo, porque eu digo que a água do mar, na maioria, estão poluídas. Se é eu ou a CETESB, porque a CETESB coloca a bandeira verde, em quem acreditar? A bandeira verde, tudo bem, que o mar está malemá, como diz o Caipira, está malemá, mais ou menos. Mas se você for, o CETESB for na bira, tanto que o deputado Carlinhos de Almeida apresentou um projeto que passou pela Assembleia, mas quando chegou no Serra, ele vetou, que era fiscalizar também, examinar a areia. Por que a gente vai para a praia e vem com coceira, vem com erizipela, vem com não sei o quê, aquele bichinho que o pessoal faz um desenho, o bichinho não ultrapassar, como é que chama? É bicho geográfico. E daí ele faz um negócio com a caneta para não passar. Muito bem, aonde que está aquilo? É na água do mar? Está na areia. E na beira do mar, quando você for para a praia, agora olhe bem, se você ver espumando, que o mar não espuma, amarelo não espuma, e na cor da água, tudo bem. Vê uma aguinha amarelenta e vê umas espuminhas, pule fora, ali está a poluição na água do mar. É ali que está a poluição. E fica na areia. Daí dá o bichinho, dá os... Agora me inventaram o negócio, estava dando diarreia no povo aí, achei de rir. Acabou que veio na televisão aqui, aqui me anabando. Não, isso aí é, não sei o que, a comida que come. Quem comida que come lá? Coisa nenhuma. Tem ele que leva a farofa para a praia? Já leva pronto, belezinha. Então não é, não. É a água do mar poluída. Essa é a realidade, a areia poluída. Bom, deixa eu ver aqui. Então eu estou com razão, você tese para me dar com razão. Bandeira verde na turma. Todo dia tinha dois aviões fazendo propaganda lá. Tá bom. Não vou falar nem de quê. Bem, de Taubaté, o Rafael Gonçalves, ele manda aqui um e-mail. E eu vou perguntar para o Jacir, que está aqui ao nosso lado, sobre o aumento de salário do funcionário público municipal de Taubaté. Antes que caça de vez. Daí vem a quarta cassação do Peixoto, né? Antes que caça o Peixoto. O Visconde aqui de Sabugosa, será que tem gente com o nome Visconde de Sabugosa verdadeiro? Mas vamos quebrar o galho, hein? Ele parabenizando por defender Taubaté frente à Zona Azul. E vou continuar, abacaxi desgraçado. CETEL leva um dinheirão de Taubaté, do povo de Taubaté. Leva 88% e 12% de que vai para a prefeitura. E não faz serviço direito. Precisa arrumar. Cadê o vereador de Taubaté? O CETEL conversou o que eles queriam ouvir, com alguém lá. Está na hora de cobrar, porque as caixinhas estão lá. Não, é da Daruma. E o que tem isso? E o que tem isso? Não é verdade? Então o Caboclo não pode ter um carro Chevrolet para trabalhar na Ford? Lógico, não tem nada de bairrismo, não. Bom, por enquanto é só. O Ivo Leite, também falando das multas. O Ivo, só que nós estamos no Brasil, rapaz. Acabou que é condenado no negócio sair de Zona Azul. Depois não recebe nunca. Mas nunca mesmo. O Paulinho coloca aqui, olha, a cassação do Peixoto é ótima para nós, a imprensa. Tem notícia no rádio, tem na televisão, tem no jornal. Não é verdade? O Paulinho, por exemplo, aqui ele coloca. O Paulinho, você está adiante da notícia? Justiça Eleitoral, Peixoto sobre sua quarta cassação. Mas não é quarta cassação, é a terceira cassação. Põe aí o Paulinho do jornal Contato, que é um bom jornal, ele coloca a quarta. Não, ele está meio adiantadinho. Aí, não é quarta, é a terceira cassação. E sobre isso está aqui o Jacir. Tudo bem, Jacir? Tudo bem, Antônio Leite. Muito obrigado por essa oportunidade. Acho que o Taubaté agradece muito essa interferência que você faz na imprensa, uma imprensa séria. Eu acho que é isso que precisa, não uma legal mentira. Jacir, Jacir, é a terceira cassação que tentam. É uma terceira cassação que tentam. Mas o que você estiver aqui, o Peixoto esteve aqui, quer dizer, eu acho que o Peixoto está na hora. Ou ele procura um bom padre para receber uma bênção, mas um bom padre mesmo, para ser abençoado. Ou então ele vai num evangélico, num pastor, bom pastor, que não corra sacolinha, e pede para ele dar uma oração forte para o Peixoto. Ou então o Taubaté deve ter um bom terreiro de Saravá e queima uma porva aí para o Peixoto, que não é possível. Precisa. Eu nunca vi, olha. É demais. No mundo inteiro, o presidente nunca foi tão cassado. Essa é a terceira vez. Com certeza. Cassa ou descassa. Cassa ou descassa. Tá bom, pessoal, trabalhar essa onda numa casa de calçado. Calça de calça. É cassação, cassação. Então, presidente, governador, prefeito, eu nunca vi. Nem o caboclo que tinha dinheiro na cueca lá em Brasília. Ele que resolveu cair fora. É. Não é verdade? É verdade. Não foi cassado. Agora, qual o crime que o Peixoto cometeu dessa terceira, no próximo intervalo você fala. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Vamos faturar e voltamos já. Tchau. 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 Tchau.